Continuamos agora com o nosso panorama do assunto o que é teologia reformada. Eu recentemente publiquei um livro intitulado Graça Desconhecida e o subtítulo deste livro é O Âmago da Teologia Reformada e eu estou basicamente tentando seguir o perfil deste livro que trabalha esse assunto com muito mais detalhe do que serei capaz de fazer nesse breve resumo. Mas em nossa primeira sessão vimos que a teologia reformada é uma teologia. E agora quero sugerir que a teologia reformada é uma teologia sistemática. Tem sido um dos privilégios de minha vida ser capaz de ensinar a disciplina da teologia sistemática em nível de seminário. E eu sei que os nossos dias, com o advento da filosofia existencial, por exemplo, há essa crescente antipatia ou alergia, por assim dizer, contra toda a ideia de sistemas. E às vezes há uma boa razão para isso. Parte da preocupação que as pessoas têm é que nós sabemos o que acontece quando pessoas tomam um sistema de filosofia e então pegam aquele sistema e o trazem para as páginas da Bíblia. E então tentam forçar tudo o que a Bíblia diz para dentro daquele sistema. Agora, a ideia do pensamento sistemático é muito antiga na história da igreja. Mas mesmo no período do iluminismo, com o advento do método científico moderno, os filósofos daqueles dias descobriram ou advogavam um método para a ciência que eles chamavam de método analítico de estudo, que em termos abreviados e em linguajar popular, era chamado de a tarefa de buscar encontrar a lógica dos fatos. Os cientistas exploravam os detalhes do universo físico, apontavam seus telescópios para o céu e reuniam quantos dados pudessem e após conseguirem esses dados, tentavam achar uma lógica com eles. Eles tentavam ver como todas as partes separadas se encaixavam. Agora, historicamente, a tarefa da teologia sistemática é parecida com isso. Não é vir a Bíblia com um sistema pré-concebido, mas vir a Bíblia, ouvir a Palavra de Deus em todas as suas características, em todos os seus detalhes, e então tentar discernir como todas essas verdades individuais se encaixam. Porque a suposição da teologia sistemática é esta, que a Bíblia é coerente, que apesar de Deus revelar muitas coisas a nós, todas as suas verdades são unificadas em sua própria pessoa e próprio caráter. Às vezes temos seminários abertos para discussão com os meus alunos, e nós começamos o seminário observando uma doutrina em particular, no âmbito da teologia sistemática. E se permito que os alunos interajam com suas perguntas, em um período muito curto de tempo, nós nos afastamos muito da doutrina que nós começamos a estudar. E à primeira vista, parece que estamos correndo em círculos, perseguindo rastros de coelhos, mas depois eu lembro a eles. Essas perguntas que vocês estão fazendo são perguntas que nós devemos fazer, porque elas fluem da doutrina que nós estamos estudando. Pois cada doutrina da teologia cristã toca de alguma maneira em todas as outras doutrinas da fé. Ou seja, o todo da fé cristã está intimamente e intrinsecamente relacionada em todas as suas partes. De fato, uma das coisas que nunca deixa de me surpreender é a maneira pela qual a Bíblia fala de tantas coisas por tantos anos e em míriads de detalhes. E ainda assim, a simetria da Escritura está lá. Se encaixa de maneira muito coerente. Quando dizemos que a teologia reformada é sistemática, é isso que estamos dizendo a princípio, que nós estamos tentando não impor um sistema sobre as Escrituras, mas encontrar o sistema doutrinário que está na própria Escritura. Ver como todas as partes se encaixam. Agora, uma das ironias da teologia reformada, vou até mesmo usar a palavra paradoxo, embora às vezes eu engasgue com essa palavra, eu digo aos meus alunos quando estudamos teologia sistemática que normalmente nós começamos a teologia sistemática com o estudo do que nós chamamos de teologia própria. não é o oposto de teologia imprópria, mas se refere a um foco da doutrina de Deus. Diferentemente da doutrina do pecado, da justificação ou outra doutrina, mas nosso entendimento da natureza e do caráter de Deus mesmo. E é aqui que entra o paradoxo. No início do estudo, eu digo aos meus alunos que se olharmos para os credos e as confissões reformadas e lermos o que eles dizem a respeito da natureza de Deus, teremos de procurar muito para achar qualquer coisa lá que seja distintivamente reformada. Quero dizer, as confissões de metodistas, luteranos, episcopais e todas as outras denominações têm basicamente o mesmo conteúdo e as mesmas afirmações em seus credos. Todos nós dizemos que Deus é eterno. Todos cremos que Deus é invisível, que Ele é Espírito, que é imutável, onipotente, onisciente e todas as outras coisas que falamos a respeito dos atributos de Deus. Então digo que, por um lado, não há nada particularmente distintivo sobre a doutrina de Deus na teologia reformada que torne a teologia reformada diferente de outras teologias. E ainda assim, novamente, aqui está o paradoxo. Se alguém me dissesse, Arce, qual você acha ser o aspecto mais distintivo da teologia reformada? Eu não hesitaria em responder dizendo nossa doutrina de Deus. Então, espera um minuto, isso me dá dor de cabeça. Eu ouvi você dizer há um minuto atrás que não há nada particularmente distintivo sobre a doutrina de Deus na teologia reformada. E agora você está dizendo que, paradoxalmente, por outro lado, a coisa mais distintiva na teologia reformada é a sua doutrina de Deus. O que você está tentando dizer eu consigo ver como isso parece um quebra-cabeças para pessoas que sentam na minha frente agora mesmo enquanto eu faço esta afirmação aparentemente controversa e eu reforço a palavra aparentemente. Deixa eu tentar desenrolar isso mostrando o que eu quero dizer com isso. Todo cristão tem um credo básico de fé ortodoxa sobre o caráter de Deus. Mas o que eu acho que acontece frequentemente em outras teologias é que quando a atenção é desviada para outra doutrina você tem a tendência de se esquecer da sua declaração sobre o caráter de Deus. E a doutrina de Deus é simplesmente uma das muitas doutrinas na fé ao invés de ser a doutrina controladora da fé. Por exemplo, eu nunca conheci um cristão na minha vida que me olhasse nos olhos e dissesse eu não acredito que Deus seja soberano. Cristãos são característicamente bem propensos a afirmar a soberania de Deus. Mas se pressionarmos a discussão até a relação da soberania de Deus com, por exemplo, a doutrina da eleição as doutrinas da graça em muito pouco tempo haverá uma briga muito séria a respeito da natureza de Deus. Deus ordena tudo o que acontece? Ele sabe de tudo o que acontece antes que aconteça? De novo, se voltarmos e dissermos você crê que Deus seja onisciente? A maioria dos cristãos dirá que sim. Mas se explorarmos o que significa Deus sabe todas as coisas estamos dizendo a mesma coisa? Estamos dizendo que ele sabe de tudo apenas por ter uma percepção genial? ou dizemos isso porque ele ordena todas as coisas? Ou seja, qual a relação da sua soberania com o seu conhecimento? Na teologia reformada nós constantemente testamos a nossa doutrina retornando ao nosso entendimento fundamental do caráter de Deus. E eu realmente penso ser este o fator ímpar central da teologia reformada que ela é inexoravelmente comprometida em manter a pureza da doutrina de Deus através de todos os outros elementos da nossa teologia. Agora, há algumas outras coisas que eu gostaria de dizer sobre a teologia reformada que a teologia reformada não é apenas sistemática mas a teologia reformada é católica. O que eu quero dizer com isso? Que normalmente pensamos na reforma como sendo um protesto contra o catolicismo mas se lembre de que a teologia que emerge no século XVI não foi algo que foi inventado pela primeira vez no século XVI foi uma reforma não uma revolução foi uma tentativa no século XVI de resgatar a histórica fé cristã apostólica e no momento da reforma virtualmente toda a igreja que surgiu dela continuou a abraçar as verdades católicas da fé cristã ou seja as verdades que são abraçadas e confessadas por cristãos de todo tipo de todas as denominações e de todas as tradições isto é aqui a palavra católica não se refere a igreja católica romana ou a igreja católica russa ou algum grupo específico mas o termo é usado em seu sentido original significando universal a igreja inteira por exemplo nos primeiros séculos a igreja reunia concílios cruciais para lidar com questões teológicas importantes com ameaça de grandes heresias por exemplo a controvérsia ariana no século IV o monofisismo no século V e então nesses grandes concílios como o concílio de Nicea a deidade de Cristo era firmemente abraçada e confessada no século V no concílio da Calcedônia a igreja confessou sua fé de que Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus agora as afirmações do cristianismo histórico sobre a trindade a deidade de Cristo a expiação de Cristo essas são afirmações comuns a todas as entidades cristãs ortodoxas na história tais afirmações são encontradas historicamente em todos os credos de várias denominações pois os luteranos os metodistas os episcopais os presbiterianos historicamente tem um enorme corpo de doutrina que eles abraçam em comum uns com os outros e essa essência comum do pensamento cristão é o fundamento sobre o qual toda a teologia repousa então quando falamos sobre teologia reformada como diferente por exemplo da teologia dispensacional ou teologia luterana ou qualquer outra teologia em específico de que estejamos falando nós reconhecemos no princípio de que há um núcleo comum de doutrina que é parte de todas essas diferentes verdades a razão pela qual digo isso é porque há uma tendência de pensar a respeito da teologia reformada como se a teologia reformada fosse simplesmente aquilo que se distingue na teologia reformada algumas pessoas me dizem fale sobre teologia reformada não são os cinco pontos do calvinismo digo sim os cinco pontos do calvinismo tem muito a ver com a fé reformada e nós chegaremos a uma exposição desses conceitos nessa série mas seria uma distorção muito séria da teologia reformada pensar nela exclusivamente nos termos do que se distingue nela devemos lembrar que tais doutrinas repousam em fundamento comum que compartilhamos com diversos outros órgãos cristãos isto é temos uma fé católica agora além disso toda a teologia reformada é evangélica este é o segundo título amplo que usaremos que usaremos o primeiro é católica o segundo é evangélica agora todos os que são evangélicos no sentido histórico são também católicos nem todos os que são católicos são evangélicos mas todos os que são evangélicos compartilham a doutrina comum da igreja universal com todos os outros evangélicos agora nem todos os que são evangélicos são presbiterianos ou luteranos ou mitodistas ou se encaixam em apenas uma dessas distinções então nem todos os que são evangélicos são reformados mas todos os reformados no sentido histórico são também evangélicos nós compartilhamos não apenas uma herança comum de cristianismo católico mas com nossos irmãos e irmãs protestantes compartilhamos uma tradição comum evangélica agora de novo o termo evangélico está sitiado nos nossos dias e é uma confusão aquilo a que ele realmente se refere hoje em dia tal confusão não existe historicamente o termo evangélico foi cunhado na época da reforma e ele foi cunhado pelos reformadores porque eles criam que pela doutrina da justificação pela fé apenas eles estavam recuperando o evangelho do novo testamento e visto que o coração da controvérsia no século 16 se concentrava na doutrina da justificação todo o debate era centrado na questão o que é o evangelho então os protestantes chamavam a si mesmos de evangélicos querendo dizer com esse rótulo que eles estavam abraçando a definição de Lutero da doutrina da justificação pela fé agora a partir dessa tradição como sabemos havia muitas pessoas no século 16 que abraçaram a visão de Lutero da justificação como a visão bíblica e certas tradições diferentes vieram disso todas quais compartilhavam a convicção central de que a justificação é pela fé somente e que este é o âmago do próprio evangelho mas eles seguiram em outras direções quando discordaram de questões como o sacramento ou o governo da igreja ou outras doutrinas por exemplo mas eles mantiveram um comprometimento em comum a doutrina que era comum ao evangelicalismo histórico era a doutrina da autoridade da escritura o que chamamos de sola escritura do que falaremos mais tarde historiadores então dizem que a questão material ou a causa da reforma era a doutrina da justificação e a causa formal era a doutrina das escrituras e embora de novo a reforma tenha visto uma fragmentação de numerosos órgãos protestantes havia uma unidade central entre eles de concordância em duas teses centrais uma a doutrina da justificação pela fé somente e duas a doutrina da autoridade das escrituras então agora vamos ao terceiro rótulo que é o rótulo reformado agora quando usamos esse rótulo estamos meramente fazendo distinções adicionais na taxonomia da teologia taxonomia é a ciência da classificação nós fazemos isso no mundo biológico nós dividimos reinos o reino das plantas e o reino animal todas as plantas estão no reino das plantas e todos os animais estão no reino dos animais então entramos nesses dois reinos diferentes e os dividimos entre os filos gêneros espécies ordem e todas essas classificações diferentes conforme você começa a refinar cada vez mais entre mamíferos répteis vertebrados invertebrados e tudo isso refinando cada vez mais as distinções conforme buscamos entender o mundo da nossa volta nós fazemos a mesma coisa na teologia e nas tradições teológicas agora há muitos órgãos evangélicos como eu disse luteranos episcopais metodistas batistas etc e eles diferem uns dos outros em certos pontos quando falamos de um luterano dizemos que luteranos são pessoas que abraçam as doutrinas históricas que são particularmente características do luteranismo são também evangélicos e também são católicos agora conforme a tradição reformada definida nós temos doutrinas que são específicas a fé reformada que não são sempre compartilhadas por outros corpos cristãos então quando dizemos que alguém é reformado estamos dizendo ao mesmo tempo que tal pessoa abraça esses credos distintivamente reformados da história como o catecismo de Heidelberg a confissão belga a confissão de fé de Westminster etc e adicionalmente compartilham uma herança evangélica em comum com outros crentes e a coisa toda é baseada nos fundamentos católicos então só com preparação temos de ser cuidadosos para não pensar que somente isso é a fé reformada porque a fé reformada apesar de ter suas próprias distinções contém em si mesma a união de doutrinas com outros cristãos todos os evangélicos e aqueles que abraçam as verdades católicas do cristianismo histórico agora o que faremos no resto desta série é prestar muita atenção a tais distinções que separam a teologia reformada de outras teologias evangélicas e da extensa teologia católica então de agora em diante examinaremos as distinções mas apenas com esse aviso e nós continuaremos infantizando para que vocês se lembrem que quando olhamos para as distinções as distinções não são tudo o que há elas estão sobre a plataforma o fundamento do cristianismo católico e evangélico e evangélico e evangélico e evangélico e evangélico